Música Vamos lá meu povo, vamos preparar para o tour, vamos lá O Colégio Milênio realizou no último sábado, dia 9 de julho, a quinta edição da festa do Caipira O evento contou com muitas danças, comidas típicas e muita animação entre os participantes Muito boa, está uma festa maravilhosa, é uma alegria estar aqui junto com esse povo todo Toda vez que teve festa aqui é só no colégio mesmo, a festinha no colégio aqui ela participa Ela gosta e a gente procura fazer a vontade dela, deixar ela feliz, isso aí para ela é tudo É um prazer estar aqui presente, tenho dois filhos que estudam aqui, o Antônio Carlos que está no quarto ano E a minha menina que apresentou agora a dança, dançou a quadrilha também É uma satisfação, é uma festa muito gostosa, é uma festa de família E com certeza a gente não pode deixar essa tradição que tem no nosso Brasil que é a festa junina Que acontece no mês de junho e a escola Milênio está de parabéns com essa festa bonita Que esse ano com certeza foi de maior sucesso participando também a escola do Porto Alegre do Norte Que veio apresentar também com as crianças do primeiro aninho da educação infantil Então com certeza é muito bom apresentar e estar aqui compartilhando com esse povo, querido A Zé Fina sempre faz uma surpresa, pega os pais para dançar com os filhos E com certeza a gente não está preparado, mas a gente dança e fica muito alegre A festa, de acordo com uma das organizadoras, professora Camila Lohane Soares Foi diferente este ano, com muita inovação, como a quadrilha maluca Que foi a mistura de vários ritmos durante a dança de quadrilha Bom Laiane, a gente tenta atender o nosso público jovem E você sabe que o adolescente gosta sempre de estar inovando, eles gostam de coisas novas Então assim, para a satisfação deles mesmo, dos pais A gente escolheu a quadrilha maluca Que atribui todos os ritmos de música E assim, para a alegria dos alunos mesmo Porque eles merecem Esse ritmo diferenciado vocês resolveram fazer neste ano especificamente, né? Foi, especificamente nesse ano Os outros anos eram apenas quadrilhas normais mesmo E aí esse ano a gente teve diversos ritmos diferentes de quadrilha, né? Teve danças também, teve as danças cálteres Teve outras danças que é assim, voltada para a cultura, né? E também para agradar os alunos Porque eles se empenharam muito com essa festa Tanto os alunos quanto os professores Então assim, foi mesmo pensando em todo o conjunto escolar E além da programação de dança de quadrilha, teve outras atrações também, né? Teve, a gente pegou os pais de surpresa, fizemos os convidados de surpresa Fizemos uma dança ali, que você viu, né? Que foi bem bacana, todo mundo participando Foi bem divertido, né? Os pais amaram Tivemos vários tipos de apresentações Nesse momento agora temos uma dança Os meninos estão apresentando assim, lindamente Eles se empenharam Uma apresentação mais ou menos do que a outra Ah, eles aproveitaram bastante Teve pizza, teve cri-cri, teve caldo, caldo de vários tipos, né? Teve bastante comida, cachorro-quente Tudo de bom para os nossos convidados Avaliação bem positiva, então? Bem positiva, sensacional Nota 10 para o Colégio Milênio, mais uma vez A gente conseguiu alcançar os nossos objetivos Para quem dançou, o momento foi muito divertido Como o caso da Micaela Moresco Que se demonstrou muito satisfeita em participar em mais uma edição Da festa do Caipira da Escola Milênio É uma gratidão muito grande participar aqui A família acolhe a gente muito bem É muito legal Agora esse ano foi um ano diferenciado, né? Com vários ritmos Como é que foi dançar? Foi muito bom Apesar de que é o nosso último ano E a gente fez questão de fazer o melhor e o diferente Porque o diferente sempre é o mais bonito A gente fez um teatro onde eu sou a Carolina E foi engraçado E a gente fez uma dança bem legal E ficou massa Ensaiaram bastante para isso? Muito, muito mesmo Principalmente com essas roupas aqui É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Cuidado que o barro vai te pegar Ando na puxa Cuidado que o barro vai te pegar E a gente fez um teatro onde eu sou a Carolina E a gente fez um teatro onde eu sou a Carolina E a gente fez um teatro onde eu sou a Carolina E a gente fez um teatro onde eu sou a Carolina E a gente fez um teatro onde eu sou a Carolina E a gente fez um teatro onde eu sou a Carolina